CAPÍTULO 1 O ESTOPIM Depressão, alcoolismo e uso de drogas. Ele já chegou a comentar em entrevistas recentes que teria pensado em suicídio várias vezes, pois ainda não havia superado um abuso que teria sofrido na infância, por parte de um homem mais velho. O músico mundialmente conhecido por sua potência vocal, era casado, tinha seis filhos e deixa sua família e milhões de fãs em todo o mundo. Nós terminamos esse programa de luto por esse grande astro do rock e desejamos que Chase Benson esteja em paz aonde quer que esteja. Porra! O cara tinha seis filhos, tinha uma esposa linda, fama, dinheiro e um talento incrível. Era uma verdadeira estrela do rock, conhecido mundialmente e ainda assim não era feliz? Não dá para entender. Ele tinha tudo o que todo mundo deseja e faz uma coisa dessa? O que infernos ele queria mais? O que infernos ele queria mais? Eu deveria ter uma vida como a minha para ver o que é sofrimento de verdade? Desempregado, sem dinheiro, fama, talento, sem porra nenhuma. Tenho que ir no quarto primeiro, resolver logo essa treta com a Renata. A Laurinha esqueceu de levar esse urso idiota dela. Renata, abre a porta. Vamos conversar. Vai, Renata. Abre aí logo. Renata! Ah, foda-se. Fica aí, então. Tira o trinco, né, o imbecil? Não tem nada o que eu fazer lá fora. Que nojo desse banheiro. Na verdade, essa casa toda é um nojo. E aquela filha da puta da Márcia ainda quer me cobrar 500 por mês de aluguel? Até a água cortaram pelo visto. Tchau, tchau. Porcaria de lâmpada. Já troquei duas vezes esse mês. Que fedor. Nem o lixeiro passou essa semana. Mas cadê a chave dessa merda, hein? Que inferno, viu? Nem comida tem mais nessa merda. Só tem essas frutas que o vizinho me deu. Um bilhete? Da Renata? Eu sabia. É uma vagabunda interesseira mesmo. Espero que você morra, sua puta desgraçada. É uma vagabunda interesseira mesmo. Mas que porra que eu vim fazer aqui? Não tem nada na rua. É uma vagabunda interesseira mesmo. Vamos lá. Vai assustar o demônio, diabo! Vai assustar o demônio, diabo! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Vagabunda! Ainda deixou essa mala? Eu devia colocar fogo nisso! Espero que você esteja feliz agora, trepando com aquele pau pequeno desgraçado! Riquinho filho da puta! Acho que consigo uns cinquenta conto nessas porcarias! Vou ter que vender alguma coisa para não morrer de fome, até arrumar outro emprego! Ela levou até o Rex! Disse que eu não tinha condições de cuidar dele! Meu Deus! A chave dos fundos... Por que diabos essas chaves não estão em um lugar só? Como que minha vida pode ser tão ruim assim? Que merda eu fiz para merecer tanta desgraça? E aquele miserável do Chase Benson? Com tudo que tinha ainda se mata, se até alguém como ele não suporta essa realidade, por que eu, em uma situação um milhão de vezes pior, teria que suportar? Talvez eu devesse fazer a mesma coisa! Ela esqueceu a coleira e o brinquedo que o Rex mais gostava. Só espero que ela cuide bem dele. Ele merece uma vida melhor. Eu realmente não conseguia cuidar bem dele. Ah! Que se foda tudo! Não tenho mais ninguém. Não tenho absolutamente nada. Impossível eu ir para algum lugar pior que esse. Apenas mais um minuto de dor e sofrimento e tudo acaba, certo? Vamos lá! Coragem, seu monte de bosta! Pega essa coleira e se mata! Essa é a maior coragem que vai ter nessa sua bosta de vida! O que você vai fazer? Capítulo 2 Vale dos Suicidas Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. Shakespeare Hamlet Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia? Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia? Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia? Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia? Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia? Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia? Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia?